O Duílio está aqui. Duílio, é um prazer falar com você mais uma vez, não num momento como esse, mas 270 conto para um ingresso mais caro quanto a água santa, tinha que ser a água benta do Papa Francisco. É possível se fazer um acordo e evitar esse aumento de ingresso, num momento de crise do país inteiro, né? Você sempre foi a favor da democracia, sempre defendeu a democracia, a sua família sempre a favor da defesa da democracia. A história da democracia corintiana passa pelo seu pai, passa por você, passa pelos jogadores corintianos. Absurdo o preço do ingresso. O cara pagar 60 conto, que já é tido como razoável, é muito para o cidadão. Já é caro para caramba. Agora, 130, 150, 270, eu acho que primeiro não combina com a gente, é nós. A Corinthians, como é que o cara vai pagar 270 conto de ingresso? Tem gente que tem condição de pagar, mas a maioria não tem. E pela média, os estados estão cheios, precisava de aumentar ingresso tanto assim? Pois não, Duílio. Eu sempre espero uma palavra muito tranquila do Duílio, mas com respeito sempre pelo que o Duílio pensou, que eu sei que o Duílio pensa muito no torcedor. Pois dá um, Duílio. Boa tarde, boa noite, Natena, todos que estão acompanhando. Natena, da parte do Corinthians, que é o que me compete, a gente tem feito sim preços populares já desde o ano passado, segurando os aumentos. Então, você tem uma ideia, a gente foi para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mantivemos, inclusive baixamos os preços para que o torcedor pudesse estar com a gente. E dentro da nossa arena, nós temos setores mais populares e temos os setores melhores de camarotes ou do setor oeste, que são cadeiras vendidas por todo o ano, ou no prédio oeste, a gente tem os preços realmente mais altos para um outro público. Mas, para você ter uma ideia, a gente teve um aumento de ingressos agora para o Campeonato Paulista, mas sempre com o valor de face. A gente tem os nossos planos de fiel torcedor, são muitos hoje, mais de 120 mil fiéis torcedores, e a gente mantém, para você ter uma ideia, o setor norte. Eu não sei como foram divulgados os preços do Corinthians, eu sei que teve um site que divulgou só os preços de face e não os descontos, que é o que a gente trabalha para ter toda a área popular. O setor norte, por exemplo, que é o das organizadas, sai por R$ 35,00 desse jogo, onde ficam normalmente as torcidas organizadas. O setor sul vai sair R$ 38,00. O setor levo de R$ 67,00. Então, a gente tem ingressos populares, a gente faz questão de manter, infelizmente, a gente não consegue no estádio inteiro, porque o clube depende também da bilheteria. O Corinthians, como todos os outros clubes, vivem uma situação não muito boa financeira, apesar de uma melhora muito grande. Mas a gente procura, sim, sempre manter para que o nosso torcedor esteja do nosso lado e acompanhe também jogos importantes sem que sejam os valores abusivos. Então, por isso, eu quis colocar para você os valores que o Corinthians vai praticar nesse próximo jogo. O ingresso mais caro para o fiel torcedor só é R$ 156,00. E para quem não é fiel torcedor? E aí, como é que fica? Aí, nós temos um... É que, normalmente, a gente tem a venda praticamente inteira, né? A gente não abre mais bilheteria, né? O Corinthians trabalha só com ingressos online e as vendas todas ficam praticamente esgotam dentro do fiel torcedor, né? A gente tem um estádio de 48 mil lugares, mas com as limitações da polícia, por questões de segurança, a gente trabalha com 45 mil lugares. E o Corinthians tem aí 40 milhões de torcedores. É difícil a gente acomodar o que a gente tem feito. Tive até uma reunião com as organizadas que hoje estão fazendo a protesta. Entendo que a crítica maior é esses jogos fora, né? Da capital, tanto no Campeonato Brasileiro como no Campeonato Paulista. A gente entende também os clubes do interior de São Paulo que esperam o ano todo para ter esses jogos e muitos não têm calendário, só jogam três meses no Campeonato Paulista. Então, eles acabam tendo, como uma oportunidade de fazer receita, os jogos dos clubes grandes na sua cidade. Mas a gente pede isso em conselho técnico que eu coloquei no último para que a gente tivesse um limite do valor do ingresso, que a gente limitasse de 40, 50 reais para visitantes. Infelizmente, não fui voto vencido. E sou realmente, e brigo muito por isso, acho que tem preços abusivos. Não sei se você acompanhou também a final da Copa do Brasil. O Flamengo cobrou de visitante 400 reais no Maracanã. Nós continuamos cobrando para o nosso torcedor os 35. Inclusive, subsidiamos para que eles fossem no Maracanã e eles pagaram o ingresso a 90 reais. O Corinthians pagou a diferença dos 400. Então, a gente, dentro do possível, lógico, a gente também tem que ter a responsabilidade financeira no clube, mas a gente tenta o possível. E agora, inclusive, a gente tem feito estudos, foi isso que eu conversei muito com a torcida, porque a gente tem uma ampliação também de lugares, mais ou menos 15 mil lugares na Neoquímica Arena, no setor norte e sul, 7.500 em cada um, para que a gente tenha também preços bem populares, para que a gente consiga atender o fio da torcedor e também ter os lugares mais caros para as pessoas que têm condições de assistir o jogo num camarote ou numa cadeira cativa. Então, vamos lá.